e aí galera beleza Júnior na área com mais um tutorial hoje vou explicar como você encontrar drives para o seu computador seu notebook já tem dificuldades para encontrar um drive específico realmente alguns modelos é um pouco complicado para você encontrar os drives, por exemplo um drive de som ou um drive de vídeo mas vou mostrar um programinha simples, ele é portable, você não precisa instalar, eu deixo o link na descrição eu fiz um vídeo falando sobre o Drive Pack Solution e muitas vezes o Drive Pack Solution ele encontra, ele mostra para lá falta instalar o drive de som, de áudio, ele encontra lá o modelo, você clica, seta para ele instalar, coloca para ele instalar o drive porém ele dá um erro, ele não consegue instalar o drive correto na sua máquina ou senão ele até instala só que o drive de áudio por exemplo não funciona então eu vou dar uma sugestão para vocês é uma forma que eu faço quando principalmente alguns modelos mais genéricos tem algumas placas mães por exemplo PCWare, Pegatron por exemplo é um pouco difícil você encontrar na internet principalmente o site do fabricante com esse programa chamado CPU-Z você dá dois cliques nele ele pode te dar uma dica por onde você começar a procurar então esse programa pequeno ele tem apenas sete megas e meio digamos assim de tamanho você pode carregar no seu pendrive e executar sem instalar ele te dá informações básicas por exemplo modelo do seu processador, placa-mãe, quantidade de memória, placa de vídeo mas quando você está procurando um drive o mais importante para você é saber o modelo da placa-mãe neste caso que eu estou demonstrando para vocês por exemplo todos os meus drives estão instalados então eu vou utilizar apenas como demonstrativo digamos que eu instalei o drive aqui e não está saindo som apesar de estar mostrando, acontece, de mostrar o alto-falante com essas ondas como se estivesse instalado mas não tem áudio então para mim o que é mais importante? saber o modelo, ótimo quem é o fabricante? ASUS, melhor ainda chipset é um MD-78G ok poderia ser Intel a marca também ASUS nesse caso ou modelo de placas para processadores da Intel é diferente né mas vamos lá então sabendo o modelo da placa-mãe fica mais fácil então vou na internet abro o navegador e digito o modelo eu vou passar aqui para o outro monitor senão eu não vou conseguir digitar ao mesmo tempo então o modelo da minha placa-mãe é M5A78LM Plus USB 3 ótimo ok aqui eu já acho algumas sites falando sobre a placa-mãe só que eu preciso o que? do drive então eu venho aqui em Drivers e de preferência no site do fabricante então eu sei que o fabricante é ASUS poderia ser Gigabyte MSI entendeu? nesse caso aqui vou clicar no ASUS então descobrir pelo modelo até aí está fácil beleza bem nesse caso aqui eu vou aqui em sistema operacional você vai selecionar o sistema operacional que está instalado na sua placa-mãe pode ser Windows 7, Windows 8 e daí por diante você clica quando nossa deus as crianças estão ouvindo? tá vamos lá neste caso Windows 8, 8.1 e Windows 10 não aparecem aqui por quê? porque os drives já instalam automaticamente quando ele não aparece aqui é porque o seu sistema operacional já vai ter o drive que vai dar suporte àquele hardware funcionar quer seja vídeo rede que é o de áudio que é o de áudio neste caso não vai ter como baixar porque ele já está instalado apenas um exemplo mas digamos que o sistema operacional fosse o Windows 7 ok encontrei aqui você vai selecionar a versão 32-bit e a de 64-bit tá e quando o sistema operacional por exemplo é por exemplo o Windows 8 64-bit mas o drive não tem para o Windows 8 então você vai procurar o drive mais próximo na mesma arquitetura de bits neste caso 32 a 64 então se o seu Windows 8 é 64-bit não tem drive aqui para ele você quer utilizar o seu uma versão do sistema operacional mais atualizado do que no seu hardware que o fabricante atualizou então você escolhe o Windows 7 64-bit e isso sucessivamente você está utilizando o Windows 10 vai aqui no fabricante e só tem até o Windows 8 64 você vai baixar o Windows 64 e vai fazer a instalação tá tá ok tá muito fácil nesse caso porque a gente sabe o modelo e quando você abre o seu PUZ isso está escrito aqui por exemplo esqueci lá um drive de vídeo quer encontrar um drive de vídeo e só encontra aqui por exemplo escrito Intel e é aqui por exemplo chipset Intel escrito tipo SendBridge ótimo nesse caso aqui está escrito por exemplo Lenovo Intel Intel SendBridge bem você vai pegar nesse caso as informações que está aqui isso aqui que está escrito vai ser importante para você tá lembra você quer uma placa o drive de vídeo então o que é importante você pegar a informação que está aqui e a informação do seu processador se ele é um Celeron se ele é um Atom então você consegue saber quando você for procurar bem você sabe que é Intel tá então você vai lá no site da Intel tá você pode procurar também por exemplo Intel aqui SendBridge tá aí você coloca drivers opa chipset então aqui drivers aí você vai apontar aqui por exemplo se tem um utilitário de instalação é do chipset você pode ir aqui a download center chipset porque nesse caso o drive já está embutido né então a hora que ele reconhecer esse chipset ele já vai reconhecer o drive de vídeo tá então você precisa saber porque existe diversas versões ó cada versão e vai depender muito também do seu processador será um Celeron e daí por diante então a dica é você utilizar esses dois programas em conjunto tanto o cpuz como o drive pack solution o drive pack solution vai te resolver uma boa porcentagem caso o drive pack solution não encontre o drive de vídeo o melhor o drive né então você utiliza o cpuz pra você começar a procurar pelo modelo ou pelo modelo do chipset ou fabricante o melhor drive no seu caso tá bom é isso aí essa dica rápida do bitnerd de hoje muito obrigado por assistir esse vídeo se inscreva no canal deixe seu like seu comentário e até a próxima e até a próxima